Olá meus amigos da peixaria Costa Pescado, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez fazendo uma gravação, conteúdo novo para vocês Hoje a gente vai fazer uma surpresa para uma cunhada da minha esposa E a gente está aqui, tirei esse peixe para assar Eu venho reservando esse peixe já há uma semana Reservando ele aqui para a minha assada, esse mandi, né? Aqui ó, mandi Então esse piauçu aqui Estou preparando aqui para a gente assar E aqui também tem uns frangos, né? Aqui ó, sobrecoxa 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Que estão ali descongelando dentro do balde ali E isso aqui a gente vai fazer uma surpresa para ela, né? A gente preparou também um bolo, né? Então Agora eu vou temperar, né? Temperar essa sobrecoxa, que é sobrecoxa E esses peixes, né? Esses peixes aqui Aí a gente vai fazer uma surpresa para ela Porque ela também merece É uma cunhada da minha esposa, né? Ela disse que nunca ninguém fez surpresa para ela Então a gente vai fazer surpresa Ela falou que nunca teve surpresa para ela Nunca ninguém fez surpresa, né? Então agora a gente vai fazer uma surpresa para ela Então tá aí meus amigos da peixaria Costa Pescada Eu vou mostrar para vocês até o fim Beleza? Eu vou mostrar para vocês até o fim Eu vou mostrar para vocês até o fim Beleza meus amigos? Eu vou mostrar para vocês assar Assando, né? Essas sobrecoxas a gente vai assar elas Beleza? Não saia do vídeo Porque eu vou mostrar para vocês até o fim Beleza? Agora eu vou colocar um Colocar um sal aqui meus amigos Sal para poder temperar ele, né? Com peixe Para poder Mais tarde A gente É Assar ele, né? Como eu falei para vocês Aqui, ó O tamanho desse piau Vamos tomar de suco aqui Já está salgado Agora eu vou mostrar para vocês Agora vou salvar aqui os mantis, né? Então tá aí meus amigões, já tá tudo salgadinho aqui já, os piais, agora vou deixar ele ficar costinho aqui para mais tarde a gente assar, né? Agora vou preparar aqui o frango, né? Vou cortar o frango para poder temperar ele, né? Temperar ele com já o tempero ali, tempero caseiro, né? Já tá tudo preparadinho, alho, tudo completo, até cebolinha, cebola de cabeça Então tá aí, ó, beleza? Agora vou preparar o frango Pois é meus amigões, agora vou cortar aqui, preparar as sobrecoxas, né? Sobrecoxa para salvar, né? Isso aqui, ó, isso aqui é o processo de, de, para poder o tempero entrar dentro, ó, aqui, ó Então tá aí meus amigos, estou acabando de, é de cortar aqui, né? Eu vou preparar o frango para assar também junto com o peixe, com o peixe, né? E a cabeça gorda, peixe da peixaria costa pescado, beleza meus amigos? Aí agora eu vou, é, preparar, né? Preparar para poder salgar Então tá aí meus amigos, ó, olha o tanto aí Muita sobrecoxa, né? Junto com Aqui, ó, que é o tempero caseiro, ó Beleza? Tempero caseiro Minhas mãos estão limpas, agora eu vou meter a mão aqui para temperar Beleza? Ó, você faz isso, ó Isso aqui é a permeta do reino É alho Cebola Cebola de cabeça Cebola de palha Coentro Todo tipo de tempero tem aqui dentro Viu meus amigos? Ó Só mais um pouquinho O peixe já, já tá temperado, né? Tá salgadinho, só tá um jeito para assar E agora isso aqui é, a gente vai assar Sobrecoxa de frango Beleza? Olá meus amigos do canal Valdeci Vlogs Tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez fazendo um vídeo para vocês Hoje a gente vai fazer uma surpresa para uma Uma É Esposa do meu cunhado E aqui eu tirei aqui um peixe para a gente assar para ela A gente fez ali um bolinho também E aí estou mostrando para vocês aqui a delícia, ó Isso aqui é piau açu Dois quilos e setecento cada um E mandi, né? Como é que está esse mandi de gorda aí, ó? Olha aí Olha o tamanho desse mandi E esse aqui é frango, ó Sobrecoxa Que é sobrecoxa aqui, ó Olha aí Ó Então eu vou mostrar para vocês, beleza? Vou mostrar para vocês A gente assando Daqui a pouquinho a gente vai começar a assar Beleza? Então está aí, ó O franguinho Sobrecoxa, né? Que é sobrecoxa Está temperado já Estão temperado só no jeito de ir para assar, né? E esse espial aqui, né? E a cabeça gorda, né? Então está aí, meus amigos Você não saia do vídeo Assista o vídeo até o fim Beleza? Olha lá, meus amigos Estou aqui Mostrando para vocês Comecei a assar agora O frango E aqui está aqui Os pial Cortei Agorainha os pial Nesse momento Acabei de cortar Para poder assar, né? Os mandi também, ó Aqui, ó Os mandi Aqui é aquele dois pial Pial cedo Comecei Cortar agora A gente corta aqui mais um rão E aqui é o frango E aqui É, já comecei a colocar aqui, ó Olha aí Comecei a delícia que está aqui, ó Beleza? Então não saia do vídeo Você aí da peixaria Costa Pescado Assista o vídeo até o fim Que eu vou mostrar para vocês Mais coisas maravilhosas Beleza? Aqui, ó Aqui é a sobrecoxa Aí já comecei a colocar aqui na No fogo, né? Para assar Olha aí Agora eu volto mostrando Para vocês De novo Beleza? Olha aí Tá? 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 Tá Você provou se está aí Tá, né Então tá aí meus amigos Da peixaria, meus irmãos da peixaria Costa Pescado Estou aqui gravando pra vocês mais um Fazendo mais um vídeo, um conteúdo, né Pra vocês E agora eu volto mostrar pra vocês Como que vai ficar Essa sobrecoxa Assada no caravão, vocês estão vendo aí, ó Tá lindo A gente já tá assando aqui o frango ainda, meus amigos Passei já uma Uma camada já Um pouco, aí agora tem esses aqui Aí Depois vem o peixe, né Vão mantir Aqui já tem um curto aqui de frango Tá acabando Ainda tem um dos mantir aqui Ainda tem uns peixes aqui ainda Aqui já Aí A gente tá cortando, né Que a gente já suja um pouco A gente tem gordura demais É gordo, né O frango é gordo A gente tem um dos mantir aqui de frango ainda, né A gente tem um dos mantir aqui de frango ainda, né Nada de peixe aqui Mais frango aqui, ó Olha aí Até isso aí Que é o piau Piau cabeça gorda Piau cabeça gorda Com frango, né Toma Ah, tem que assar um peixe bem, né É E aí Obrigado.